Bom galera, aqui estamos no centro de São Paulo, essa é a ladeira Porto Geral, a situação da ladeira e aqui tem que ter paciência, que o povo aqui não espera e a gente tem que passar, olha a situação. É isso aí, ladeira Porto Geral, para quem sai aqui da rua Boa Vista, aqui chegamos a 25 de Março, esse é 25, direto sai lá no Mercado Municipal, na rua Barão Duplá, aqui à esquerda, a Mônica Fernandes. E essa é a situação da rua 25 de Março, hoje 13 deste Março. É isso aí, 25 de Março, da esquerda. Aqui para a direita, vocês vão parar aqui no meio da rua, meu amigo, se vocês forem esperar o outro passar. Essa é a rua 25 de Março, aqui estamos sentindo ao centro aqui, no Parque Dom Pedro, o início da rua. Início numérico, mas é o final do comércio, né? Aqui à direita é a ladeira General Carneiro. E vamos em frente, a esquerda, o terminal Parque Dom Pedro, aqui à direita, a General Carneiro. É isso, dói, e aqui a 25 de Março, e aqui à esquerda, o centro de Copa, sou o Parque Dom Pedro. E vamos embora. Bilagre, estreia para lá.